Música Prestes a morar na casa dos seus sonhos, a Decor Stone atua no segmento de pedras de alto padrão nacionais e importadas, com pedras naturais ou sintéticas, aliando preço, qualidade com o melhor atendimento. Atuando em todo o litoral catarinense, executa projetos de alto padrão para os mais variados ambientes, como cozinha, livings, sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC. Esqueci meu óculos hoje, pessoal. Eu tô com o olho fechado, ó. Tá sol, não dá pra ver direito. Mas, enfim. Pessoal, hoje estamos aqui nele, ó. Ó, viram aí? One Tower da Constituição FG pra gravar mais um vídeo pra vocês. Como é de praxe, né, pessoal? Todo mês... Tá difícil abrir o olho. A gente vai gravar pra vocês o One Tower, né? Andamento das obras. Então, vamos virar aqui a câmera já e vamos ver como é que tá aí. O que que mudou do mês passado pra cá? Esse empreendimento aqui que é FG junto com a van. Bora! Aí, pessoal. Vamos dar um giro aqui pela obra, né? Pra mostrar pra vocês. Hoje, pessoal, estamos testando aqui. Primeira vez no One Tower a nossa nova câmera com zoom, pessoal. Vocês estão vendo que tá na grande-angular? Pode ser que trema um pouquinho aqui, tá, pessoal? Mas, enfim. A estabilização dela não é igual da GoPro. Só que ela tem isso aqui, ó. A gente não tem na GoPro, ó. Zoom, ó. A gente consegue ver todos os detalhes, ó. Pega esse zoom aqui, ó. Olha lá, ó. E aí, curtiram ou não? Já coloca aí nos comentários se vocês gostaram dessa câmera nova. Olha lá. One Tower aqui, pessoal. Empreendimento aí de 77 andares, então, da Constituição FG junto com a van, né? O que que aconteceu da última vez aqui, ó, pessoal? Basicamente, eles continuam trabalhando no acabamento, né? E eles começaram a fechar 100% aqui da torre, ó. O vidro, né? Então, se a gente olhar aqui, ó. Primeiros andares já estão 100% fechados e eles estão subindo ali, instalando os painéis de vidro. Provavelmente, no mês que vem, a gente já vai ver boa parte aí, pelo menos metade da torre da frente aqui, fechada, tá, pessoal? Que eles estão trabalhando aí pra finalizar essa parte aí da pele de vidro aqui no One Tower, tá? É a parte aí principal agora que falta, né? Colocar os vidros aqui, colocar os vidros aqui também e terminar o acabamento interno aí. Lembrando que a previsão de entrega é pro ano que vem, tá, pessoal? Então, mais aí, tem um pouco mais de um ano aí pra terminar a obra e tá em ritmo acelerado. Eles também finalizaram aqui, vocês vão ver daqui a pouco nas imagens de drone, o ACM aqui do lado e o ACM do lado de cá. E a pintura no fundo também tá finalizada, tá? Lá em cima, vocês vão ver também que o obelisco também praticamente tá finalizado. Eles já estão desmontando o andame lá, olha lá, dá pra ver o andame, eles já estão desmontando e provavelmente eles devem tirar a grua também em breve aí já. Tirar a grua e terminar esse vidro todo aqui, ó, que vai aí até lá em cima, né? É vidro pra caramba, né, pessoal? É muita pele de vidro e isso aí demanda tempo, né? Demanda tempo, enfim, também por causa da escassez de material, eu conversei com o pessoal da obra e isso atrasou um pouco a colocação da pele de vidro. Já era pra tá pronta aí, por causa da pandemia, né, que todo mundo sabe, né, que acabou atrasando tudo aí. Basicamente, né, pessoal, o One Tower, ele tem dois apartamentos por andar, apartamentos aí, os dois são de frente, né, um do lado esquerdo e um do lado direito. Ele tá praticamente 100% vendido, consultório FG tem poucas unidades, se ainda tiver alguma unidade, mas tem unidades de terceiros pra vender. Inclusive é isso que eu quero falar pra vocês, se você quiser comprar, entre em contato com a Imobile. O contato tá aqui de um dos lados aqui, né, Imobile, ou na descrição, manda mensagem pra eles, fala aí com a Imobile. Não esquece também dos nossos outros parceiros, inclusive, detalhe importante aqui, né, pessoal, quem tá fazendo aqui a pele de vidro do One Tower é a Luminato Esquadrias, que é a nossa parceira do canal na parte de vidros aqui e esquadrias pra prédios. E o contato deles tá na descrição do vídeo, é um dos primeiros aí. Então se você precisar desse tipo de produto, liga pra eles aí, dá uma conversada com eles. Alguém, acho que alguém tinha me chamado, mas enfim, se chamou, desculpa, mas eu não vi direito. Se você precisar, fala com eles aí, tá? A gente vai caminhar um pouquinho aqui até na beira do mar, porque eu quero mostrar pra vocês como que ficou agora o One Tower, visto ali da beirinha do mar. Aqui nesse ponto onde a gente tá hoje, já seria um ponto que a gente estaria dentro d'água. Sim, antigamente aí, quatro, cinco meses atrás, nesse ponto aqui, a gente já estaria com água na cintura, provavelmente. E hoje, com o alargamento, a gente fica, a gente consegue caminhar aqui, ó, longe, caminhar e ir curtindo as obras, né? Deixa eu até ver como é que tá aqui a vista dele, olha lá, vamos de costa aqui um pouquinho, olha lá. É bom porque agora, pessoal, ó, olha a distância que a gente ainda tá lá da água, ó. É bom porque agora, pessoal, você consegue pegar e vir aqui, ó, na beira do mar e ficar apreciando os prédios, tá? Antes não era possível, só se você entrasse na água. Agora não, agora você consegue vir aqui, ó, até perto da água, né? Uns mais de 100 metros aí, uns 130 metros, acho que tem de praia mais ou menos aqui na Barra Sul. Você consegue vir, ó, até aqui, ó, e daí olhar os prédios, ó. Vocês vão ver como ficou top vendo daqui, ó. Vamos dar um giro ainda, ó, inclusive, olha lá, ó, 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 e olha só. Ficou show de bola, não? Aqui dá pra ver bem a pele de vidro, ó, pessoal, como já tá caminhando aqui, ó. Eles já tiraram os elevadores cremalheiros que estavam aqui na frente e já vão subindo os painéis. Como são poucos aqui, vai subir bem rapidinho. Acredito que até mês que vem já vai ter mais uma boa parte aí colocada, ó. Testar o nosso zoom aí de novo, ó, 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 ó. Olha que legal, aquele apartamento ali tem uma varanda, ó. Tem alguns apartamentos que tem varanda, ó, aquele lá também, ó, são bem poucos. Olha lá, ó, FG. Pelo jeito aí na frente não vai ter o Havan, só vai ter o Havan do lado. Gostaram ou não gostaram do meu zoom? Agora eu tô que nem criança quando compro brinquedo novo, né, só dando zoom nas coisas, ó. Olha lá, vamos ver o Copenhague também, ó, olha lá, a Aurora e Copenhague. Tá top, né? E é isso aí, pessoal. Vou deixar as imagens de drone agora pra vocês. Curtam aí, compartilha e manda pros amigos. Se inscreve no canal. Se gostou, deixa o seu comentário aí que é muito importante pra ajudar o canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.